Aqui é aquela rua que o Pimenta lembra, que tem poste de madeira. O Fabrício vai mostrar agora comigo mais adiante. É a continuação da rua Joaquim Ferreira. E uma chuvinha fina que caiu já deixou isso aqui de lembrança para a população. Já é um problema antigo dos moradores. Além da falta de estrutura e asfalto, ainda tem o problema da falta de iluminação no local. Quando chove, precisa quase de uma canoa para colocar aqui, porque é difícil para passar. É difícil mesmo. E quando a gente vem da igreja também, aqui é escuro. É perigoso.